Alô, alô, atenção! Vida Bahia! Atenção, rapaziada! Alô, Bahia! Coisa melhor pra comer com feijão É a farinha Quem sabe de tudo na vida da gente É a vizinha A mulher preferida do português Diz-se ao gosto É a crioula O que não é triste, porém faz chorar É a cebola Ou quem veio de lá Foi eu, ou quem veio de lá Foi eu, ali de Gumbaria Cheguei de longe, cansado assim mesmo eu sou mais seu E vem de lá Foi eu, ali de Gumbaria Foi eu, ali de Gumbaria Cheguei de longe, cansado assim mesmo eu sou mais seu Sapato de quem está na pior É o Tamanso E eu encontrar um sambista de Araque De Valdir Deve ser branco Quem resolver falar mal de mim Eu não dou prela A televisão de Dona Cantinha É a chamela O que veio de lá Foi eu, ali de Gumbaria Cheguei de longe, cansado assim mesmo eu sou mais seu E vem de lá Foi eu, ali de Gumbaria Foi eu, ali de Gumbaria Foi eu, ali de Gumbaria Cheguei de longe, cansado assim mesmo eu sou mais seu A coisa melhor pra comer com feijão A coisa melhor pra comer com feijão De gente É a farinha Que sabe de tudo na vida da gente É a vicinha A mulher preferida do ponto que de Dona Lívia É a crioula O que não é triste, porém faz chorar É a cebola O que veio de lá Foi eu, o que veio de lá Foi eu, ali de Gumbaria Cheguei de longe, cansado assim mesmo eu sou mais seu O que veio de lá Foi eu, ali de Gumbaria Cheguei de longe, cansado assim mesmo eu sou mais seu O que veio de lá Foi eu, o que veio de lá Foi eu, ali de Gumbaria Cheguei de longe, cansado assim mesmo eu sou mais seu